Cristina Ferreira, novo trailer de O Triângulo Suspeitas, será uma cópia do Squid Game? Cristina Ferreira aguçou a curiosidade dos telespetadores da TVI ao divulgar um novo trailer de O Triângulo esta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. O Reality Show, que será apresentadora pela atual diretora de entretenimento e ficção da TVI. Deverá chegar ao pequeno ecrã a 26 de fevereiro, mas as mais recentes imagens partilhadas levaram os fãs a encontrar diversas semelhanças com a série coreana da Squid Game. Da Netflix, desde o som do genérico, o blusão vermelho, bem como, os símbolos exibidos dão a ideia de que o mais recente programa de que é Luz de Baixo pode ter sido inspirado no formato da plataforma de streaming, quem o disse foram os internautas na caixa de comentários da publicação feita por Cristina Ferreira. Iva Domingos escreveu, há qualquer coisa de SQI e Degame nisto. Será um jogo baseado no Squid Game. O Squid Game está diferente, este trailer parece o Squid Game Tuga, opinaram outros. No mesmo vídeo, Cristina Ferreira anuncia ainda que em O Triângulo tudo se vê e tudo se sabe. Sem segredos. A vida acontece em direto. A partir de agora, o jogo da vida é para viver a sério. Além disso, o novo reality show será controlado pelo espectador da TV e vamos lá ver se é assim tão diferente dos outros. Ver para crer. Muito curiosa, sente cheiro de Squid Game mal viu o anúncio na televisão. Tomara que tenha parecenças, será uma cópia do Squid Game? Se for faça como deve de ser. Que apresentação incrível, são mais alguns exemplos das reações dos seguidores de Cristina Ferreira ao trailer. Saiba aqui outros pormenores de O Triângulo e um deles inclui missões no exterior. É de salientar que a série coreana Squid Game baseou-se num grupo de pessoas com dificuldades financeiras que aceitaram um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Que lhe davam acesso a um prêmio bilionário. Mas, para isso, os jogadores sujeitaram-se a jogos perigosos e mortais. Mas, para isso, os jogadores sujeitam-se no exterior. Para isso, eu acho que até foi muito melhor. E o processo agora não está mal. Porque, o tempo só se engança algo que tem bem. E o tempo todo é que é um tempo todo.